É possível fazer um ciclo ou um blast só com orais no homem? No homem? Impossível. Só se você ia jogar sinuca com a corda. É, não vai dar certo. Porque todo esteroide lambólico, derivado da testosterona ou não, ele inibe o eixo. Ele vai inibir a tua produção natural de testosterona. E em determinada dose, é fatal. Se você ficou sem testosterona no corpo, você tem um grande problema. Você vai ter problema com libido, você vai ter problema com recuperação muscular. Por quê? O derivado de testosterona, o esteroide anabólico, apesar de grudar no receptor androgênico, ele não é testosterona. Então se, por exemplo, vamos usar um exemplo prático, oxandrolona. Tem muito cara que faz isso, mete 20, 40 miligramas de oxandrolona solo. Aí ele inibiu o eixo. A oxandrolona não produz a função da testosterona, que é segurar libido, fazer síntese de colesteróis. Ou seja, ele vai ficar com a saúde toda bagunçada por um resultado pifio. Se quiser usar, tem que ter testosterona. Tem que se furar. Mas Luiz, tem testosterona oral. É muito hepatotóxica. Acaba não compensando. Meia vida muito rápida. Você joga ela agora, daqui a 8 horas ela sumiu. Ah, então eu tomo outra. Beleza, você toma outra e você não dorme. Porque ela aumenta muito a agressividade momentânea. Então você não consegue dormir. E o fígado que derreta, né? Porque não dá pra segurar não, cara. É treta. Pois é. Então, meu, vai fazer ciclo. Tu que é o homem, vai fazer ciclo. Gel também, adesivo. Nesse caso também não... Cara, não chega num suprafisiológico. Você vai ter que passar o dia todo aqui, ó. O corpo inteiro vai ter uma banho de gel. É, vai ter que tomar banho de creme de testosterona. Meu, se você desceu pro play, vai brincar, mano. Vai brincar. Toma aquela furadinha. Normal, pô. Faz parte. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Né? Não dá. Tem coisa que não dá pra fugir.